Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, um prazer muito grande. Eu quero falar hoje um pouco sobre libertação, num sentido só, porque libertação engloba uma área muito grande de fatores e fatos, e tem muitos argumentos para ser colocado. Quero colocar simplesmente um argumento hoje sobre libertação. Trabalhei muito com libertação na Assembleia de Deus, fui responsável por quase que 15 municípios, e dentro da Deus é Amor trabalhei muito com libertação. Sei muito bem como Deus trabalha nessa área. Bom, a maioria das libertações feitas hoje em dia são um palco de cenário para a promoção de homens, onde os homens se promovem, onde eles fazem uma pessoa endemoniada tirar oferta com a sala, onde eles deixam o corpo das pessoas endemoniadas ser abatido pelos demônios que estão usando o corpo naquele momento, que ficam massacrando o judiano do corpo. Eles brincam, eles zombam, eles fazem teatro, chacota, eles fazem de tudo. E o próprio diabo às vezes está ali trabalhando junto com eles, porque se partir muito para uma... Se isso se estender muito no momento de libertação, você pode saber que algo está errado. Porque quando alguém se manifesta, a gente quer expulsar. Se a gente não tem poder para expulsar, não expulsa. Mas a pessoa quer expulsar, imediatamente. Se ele não consegue, vai ter que chamar alguém que expulsa. E se precisar de um grupo de oração forte, para orar uma, duas horas para expulsar, todo mundo vai querer expulsar. Ninguém vai querer ficar brincando com o demônio. Então, quando alguém brinca com o demônio, o demônio brinca com alguém, a gente percebe que há um conluio e uma sociedade entre o pregador e o próprio diabo, para ficar usando aquilo como argumento para enriquecer. Mas eu quero falar sobre um argumento de libertação, que é quando os pastores empurram as pessoas. O que você acha disso aí? Você já viveu isso? A maioria dos pastores da Igreja Deus é Amor, da Assembleia de Deus, não são muitos, porque Assembleia de Deus, muito poucos trabalham com libertação, mas tem um número muito grande que faz isso. E essas igrejas de fundação que você vê no YouTube, a grande maioria faz isso. Bom, eu já vi várias mulheres reclamar para mim e ficar irada, não querer ir mais na igreja, porque os pastores empurravam, eles põem a mão na testa, alguns põem a mão na testa e vai empurrando, 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 empurrando a pessoa, até que ele perde o controle do corpo, do eixo central do corpo e da coluna, fica mais próximo do garrão, o corpo, e ele cai para trás, já tem pessoa lá para juntar ele e vão dizer que ele está endemoniado. No momento, como é que ele vai dizer que ele não está endemoniado? A pessoa fica envergonhada em um monte de coisa. Outros apertam aqui a fronte da pessoa, e você sabe que se apertar, eu vi o pastor Adhemar fazer isso demais, pode olhar nos vídeos, eu vi vários pastores da Deus e Amor fazer isso e vários obreiros da Assembleia. Se apertar a pessoa nos dois lados da fronte, mata, é capaz até de matar se apertar forte ali, passa circulação de sangue, ele tem às vezes ali um ponto bastante sensível, e isso pode, não só, não estou dizendo que às vezes não estão pegando pessoas, às vezes estão até expulsando, mas é errado apertar a pessoa. E aí aperta, aperta, aperta e vão derrubando a pessoa. Eu vi obreiros também em momentos difíceis, pegar moças pelo cabelo, judiar, apertar a cabeça, fazer a pessoa urrar. Eu já vi cenários terríveis dentro da igreja. Bom, eu passei pela Assembleia pela Deus e Amor, orei por libertação por várias pessoas, nunca precisei disso. Por quê? Porque eu não provoco essas coisas. Eu sou do tipo seguinte, prego. E se tem uma coisa que provoca os demônios, é a pregação. Eu já cansei de estar em vários lugares e pessoas se manifestam através da minha pregação. Porque eu não provoco milagre, não provoco demônios, mas os demônios são provocados pela própria palavra. Uma vez que eles se manifestavam, as obreiras traziam pra mim, na Deus e Amor, na Assembleia, e nós já expulsávamos ali na frente com a igreja e acabou. Porque eu não dou palco pra eles e não quero escutar eles falar. Bom, e aí tem aquela pessoa também, que agarra aqui na fronte, que eu falei, tem aquele que pega a testa e vai empurrando pra trás, e tem aquele que aperta a cabeça de cima pra baixo, forçando a pessoa a cair. Bom, isso teve... Eu tive várias experiências disso, que eu não vou falar, mas das pessoas de irmãs que reclamaram pra mim, pessoas da família, da nossa família, pessoas de fora, pessoas da igreja que cuidei, e disseram, ele está empurrando. Ele não está orando por libertação, ele está simplesmente me empurrando. E eu não gostei, eu não vou vir mais na igreja, não vou vir mais no culto. Isso tinha muito. E eu quero falar de uma vez que eu estava numa determinada concentração, em que um obreiro, que estava ministrando naquela tarde, empurrou uma moça de 18 anos, que estava de calça. Porque assim, eles já veem a guria de calça, da católica, da onda, já pegam aquelas pessoas como isso. Que aí já trouxe, porque Deus é amor, tem gente que adora cenário. Palavra pregada, nada. Mas deixa aquela criatura, quer trazer pra orar, traga. Se a pessoa não quer vir, não traga, vai pregando. Deus vai fazer a obra. No final você vai orar, e Deus vai fazer a obra. E aí trouxe essa pessoa, e ele começou um baita de um homem, mais um homem grande, começou a empurrar a menina, empurrar, empurrar. E a menina diz assim, ó, tô te controlando. Tu tá me empurrando. E começou a contenda. E eu ali, presente, olhando toda aquela cena. Mas a experiência que a gente tem no Evangelho, são grandes demais. Você está me empurrando. E eu vou dizer, ó, vou entregar toda a igreja, que é o pessoal, ele está me empurrando, esse homem aqui está me empurrando. Não, mas eu tô orando pra Deus te levantar. Não, você não tá orando por mim, você está me empurrando. Eu não estou em demoniado no momento, você está me empurrando. Foi uma coisa mais feia mesmo, não percebi, a grande maioria são idolatrados. mas ele passou vergonha, porque a menina falou em pleno culto que ele estava empurrando. E ele estava literalmente empurrando, empurrou a menina, e a menina caiu nas mãos da sobreira pra trás e não caiu em demoniada. E depois lá, provocaram tanta menina que houve um... um quadro bem estranho no culto. Não foi nada agradável. Então, eu tenho experiência com Deus, por exemplo, Deus está pregando uma cidade de Santa Catarina, eu estava concluindo um rol de 30 dias de ser, e na última ser que fui ministrar, na última cidade, pra me retornar pro estado do Rio Grande do Sul, eu já tinha pregado, já tinha orado pelas pessoas, já tinha feito várias coisas, já tinha orado por algumas pessoas que estavam ali possessas no momento do culto, e pronto, porque eu sou assim, se eu estou pregando e manifesto, eu estou expulso, eu não deixo lá. Eu paro de pregar, expulso, e vou continuar pregando. E quando eu tinha terminado o culto, que eu já estava dando o amém final e despedindo a igreja, quando eu vou ungir as pessoas, pessoas enfermas, que eu chamei pra frente pra ungir, quando eu peguei o óleo pra mim e ungir aquelas pessoas doentes, uma mulher se endemoniou lá na porta da igreja e veio que nem um raio pra frente do altar, uma força sobrenatural, eu tive que pedir, aí tinha aquela regra que eu já falei pra vocês do regulamento, que o homem não podia segurar a mulher, era com as regras de homem, vocês entendem, tinha muita coisa de homem dentro da igreja, aí as três irmãs estavam apanhando da mulher, que a mulher era forte, forte, e completamente endemoniada, eu fiz alguma coisa pra aquela mulher se endemoniar? Nada! Aquela mulher não gostou da palavra, a palavra que eu preguei naquela tarde mexeu com ela, então eu pedi pros irmãos, aí os irmãos não queriam agarrar ela, porque o regulamento dizia que não podia, aí eu tive que dizer, eu quebro o regulamento aqui agora, irmãos, como autoridade presbítero, eu digo pra vocês, agarrem a mulher, aí eles pegaram a mulher, conseguiram parar a mulher, e eu fui lá e expulsei o demônio que estava na vida da mulher, porque ela ia destruir com os obreiros, eu já tinha quebrado as cadeiras, estava fazendo um cenário da igreja, então, não foi preciso empurrar e nem fazer nada, uma feita, eu estava na cidade de progresso, na próxima a Santo Augusto, eu fui lá, abri um ponto de pregação, e no primeiro dia tinha muita gente católica, só tinha de crente a família do casal de irmãos que eram obreiros da igreja, que foram pra me ajudar, porque a minha esposa não pôde ir naquele dia, e eu naquele dia fiquei surpreendido, porque eu nunca provoquei, e eu digo pra vocês, se uma pessoa vai cair em demônio, não precisa encostar nela, claro que às vezes encosta, às vezes você encosta, às vezes, não estou dizendo que tem regra, às vezes você vai, mas se você pôr a mão sobre a pessoa, eu sempre pus a mão leve sobre as pessoas, e nem precisa ficar com a mão muito em cima de uma mulher, horas e horas, não, senhores, porque Deus é Senhor da obra, e quando eu preguei, preguei uma mensagem evangelística sobre salvação, porque eu sabia que aquele lugar ali só tinha católico, então eu preguei uma mensagem de salvação, de poder, de cura, e quando eu fui orar por eles, no final da ministração, a palavra foi tão forte, que caiu 37 pessoas endemoniadas, sem eu colocar, sem eu forçar, sem nada, eu coloquei a irmã para me ajudar assim, o irmão, e eu fui orando, e conforme as pessoas vinham chegando aonde eu estava, eu ia pondo a mão, eles iam caindo, todos eles caindo, todos caindo, um após o outro, e nós orando, e Deus libertando aquelas pessoas, e ligeiro, caiu e já eram libertos, então, foi uma surpresa muito grande, então eu tenho experiência para dizer, se alguém vai manifestar, não precisa empurrar, então não precisa pôr a mão na cabeça, ficar empurrando as pessoas, que nojo que eu tinha de ver aquilo ali, e quantas pessoas que não ficavam enojadas, de ir no culto, onde aqueles pastores, tinham um momento ali que já era de praxe, eles iam empurrar as pessoas, fazer as pessoas passar constrangimento, até isso, as pessoas viveram, enfrentaram dentro da igreja, então meus irmãos, não empurrem ninguém, não precisa ninguém ser empurrado para receber uma bênção de Deus, ou para ser liberto, fale um pouco sobre libertação, seriam muitas as áreas sobre libertação, mas fica esse pequeno vídeo aí, não aceite ninguém empurrar a sua cabeça, não aceite ninguém apertar a sua cabeça no momento de uma oração, e tem muita gente que não tem nada de Deus aí nesse mundo, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo religioso, colocando as mãos sobre as pessoas, às vezes cheio de problema, que não tem nem condição de colocar a mão sobre alguém para fazer uma oração, Deus abençoe, falou com vocês, o pastor Levi Longaray.